Poxa, irmãos! Poxa logo! É a cabeça de mim, filho! Salve todas as nossas porcarias aqui! Poxa, irmãos! Poxa logo! 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 Jorassi que pênis está de volta, Recaires! É o quê?! Jorassi que pênis... Ai, que delícia! Domination! Domínio! Vamos recapitular! Todo mundo sabe já do nosso amor e ódio! Jorassi que pai! Exato! Trilogia original! Primeiro filme, perfeito! Segundo, uma bosta! Terceiro, do moleque Indiana Jones! É uma merda! Coisa mais horripilante que eu já vi na vida! Ai, ressuscitaram a franquia! Sim! Jurassic World! Primeiro... Kev Space! Não tem Kev Space! Todo mundo sabe que o primeiro tem um ódio! Eu acho que a ideia é boa! Mas eles cagaram com um monte de furo que tem! Naquele parque de diversões de crianças! Passam a mão em dinossauros! Ficam soltas dentro de um parque! Tendo uma bola de vidro! Fazendo o que quiser! Quem não entende o que eu estou falando? Tem um link aqui do meu primeiro ódio! Eu acho! Achei! Uma bola! Segundo! E gosto mais! O segundo é que a... Segundo é da ilha! Que a ilha vai pro saco! Aí você quer que comercialize o bicho! Mas o primeiro, o World! O quarto, na verdade! É o World! Ele até que ficou... Não é o pior! É assistir! É isso! É isso! O segundo não é tão legal, mas não tem tanto furo! É mais coerente! É menos exagerado! Só acabou com aquela coisa da menina ser uma clone! E agora? E ainda é insistindo... É insistindo! É insistindo! É insistindo! É insistindo que os dinossauros tem que ser usados para os militares! Que é um negócio que os caras do Lembra faz dez anos essa ideia! É dez anos que dizem que querem fazer os dinossauros ser a arma do exército! É isso! É coisa absurda! Torço para que não chegue a esse ponto! Meia menina mutante e meio dinossauro que tomar seja esquecida! Não! E ainda é legal que mais uma vez eles vão para a cidade! E agora o palco é cada cidade! Tivemos um teaser que mostra a origem do mosquito muito legal! E no final temos pilotos de helicópteros cegos! Que não conseguem acertar o T-Rex do Mafton Pike! Mas tirando isso eu ainda boto minha fé que pode ser divertido! Falaram que vai ter os atores antigos mais uma vez retornando aí! Parece que vai ter um doutor lá que eu acho bem legal! Vamos ver, mas é fácil! Mas é fácil porque é realmente! É que eu não quero passar a arma antes do tempo! Vamos ver quantas crianças tem nesses! Vamos ver! Já viu né? Na neve! Primeira vez que eles vão na neve! Você quer brincar na neve? Vai tomar no... É? É? É! Olha os caras atrás de cavalo! Lindo! Uma carinha de bebê! Já me preocupo! Já... Algo que era real! Tudo bem! Esse é tipo um cavalo, ok! É! Tá bom! Calma! Sem tretar! Aham! Sem! Esse já me preocupo! Não! Também são os que comem prêmios! Estão perdidos! Porque se for pra cidade, vai tudo louco! É isso! Mas... O Senhor! Eles não tiveram tempo de fugir e se reproduzir! Ninguém caçou eles nesse meio tempo! Caramba! É verdade! Quer dizer... Às vezes, não! Deu tempo, hein! As palavras do cara lá, né? Tá! Ali do ponto meio! Ai, você tá acordado do... É lá do mosquito! É! É! A Blue! É a Blue! É! 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 Ai, meu pai! Não amizade não, cara! Que legal Fica mortal Olha que da hora Olha ela É ela mesmo Que legal Isso foi legal Me emocionou Isso é uma Ela que veio recrutar Eu não sei Ele vai sempre Você é o que eu gosto Fala que não é Goddard Você é uma treta Ai com pelo Pena né Olha ele Todo mundo lutou Olha o Japa É o Japa Ah esse menino aí Tem cara de que beija a gente Mordendo na ponta dos lábios Entendeu Japa ficou fela né Mas vou maldade Final é Já viu né É uma trilogia nova Olha que um pênis É um novo hein É legal com o Pena hein É lindo Muito bonito Come back I always come back Todo mundo Eita Ah eu falei Identidade de Borne Meu amigo Chamando todos os Autobots Vem diesel Família Tá voando Nossa que canzato Do giganteço Caraca Tá legal hein Todo mundo junto Que massa hein Não o final foi demais Agora hein Não o trailer tá legal Não todo mundo junto no final Não vou mentir Que eu fiquei até emocionado De ver todos os autores no final É bicha Porque o primeiro filme pra mim É uma obra de arte perfeita De Steven Spiel Acho o primeiro perfeito Fica uma coisa meio difícil de entender Que eles contrabandearam os dinossauros Parece que os dinossauros ficaram na terra Na terra não Tudo Ficaram com a civilização E se procriaram 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 O coisa que não fica claro Mas também não ia ter filme É que os dinossauros Se multiplica E jogou o rato Nossa Ah calma Vai ver Vai explicar no filme Vai explicar no filme Vai explicar no filme Vai explicar no dois Não Esse contrabandeado Da ilha pra cidade Não Aí vai Aí escapa de novo Dos lugares É mas eles crescem assim Não Mas aí os que são bonzinhos Pode ser tratado Porque tem cavalo Igual mostra ali no Beto Carreiro O horto dele Beto Carreiro É verdade E aí a blusa Aí o Ju já tem um filhote E o cara tá jovem ainda É chato pra cara Eu não existia ainda Então tirando isso Achei do cacete Parece legal pra caramba Trazer os atores de volta O que faltava Pra deixar legal O modo piada Está desligado Nesse trailer O modo criança Desligado Nesse trailer Mentira Já viu né Nesse trailer O cara da mosca Ele já é descontraído Não mas aí você sabe Que quando os caras Ligam a sessão do cinema Eles ligam né O modo piada Com o rato O modo cresce O privado Aí lascou É verdade Quer dizer Às vezes não Então assim Num momento Ultra empolgado O que aconteceu com o Ricardo O cara me falou Começou a ouvir Me ligar O modo piada E modo absurdo Aí ele saiu Pra cagar no filme Então eu vou torcer Pra que fique no clima Do trailer Que eu achei Repetaculante De criança É assim que a gente Fica que atrapalha o filme A vida atrapalha a vida Mas ela também é usada Em situações de vida ou morte Rodrigo Fica a ver A vida atrapalha Aprenda a editar seus vídeos E até um partama completo Em um dia No curso de edição de vídeo Com os irmãos Pelo Logo Pelo Tom 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 Legenda por Sônia Ruberti